Instalando antivírus. Atenção, você aí do outro lado. No contexto atual da pandemia da Covid-19, precisei fazer algumas mudanças por aqui. Pela segurança e saúde de todos os loaders e de suas famílias, vamos começar a fase 2 de uma maneira diferente da prevista. Em casa, estou adaptando o formato dos programas para uma nova rotina de trabalho remoto. Ei, ei! Atenção, gente! É fundamental usar máscara e evitar aglomerações. Sigo conectada e operante para entregar o melhor conteúdo para todos de maneira cidadã e responsável. Fim da mensagem. Se cuide e cuide do outro. Legenda Adriana Zanotto